Só mais um recadinho pessoal, aquele que está procurando uma carabina para acertar mosca a 50 metros, acertar, vamos falar assim, um átomo, esquece, essa não é uma carabina para vocês, tá? Isso aqui é uma carabina que você consegue fazer, efetuar disparos aí a 50 metros em uma lata, um exemplo assim, com essa precisão aqui, tá? Então, se você quer abater um alvo ou que seja que você quer acertar a 50 metros, você vai conseguir facilmente nesse ponto aqui, suponhamos que você atira aqui, você pode acertar aqui, 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 certo? Não significa que você vai acertar 100%, ela sim tem uma variação, é normal, é a proposta da carabina, por ela ser magno, por ela ser muito forte, É natural que ela tenha uma variação, tá? Então, ela não é uma carabina que tem válvula reguladora, que todos os disparos são exatamente ou muito próximos um do outro, tá bom? Então, é isso aí, é só um recadinho para vocês, não compre se você quer precisão, se você quer atirar 50 metros, mas que tenha essa precisão aqui, pode comprar que ela vai te atender. Agora, se você quer acertar sempre dentro desse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, esse aqui, ó, cadê, cadê? Esse aqui, tá vendo? Aí você compra outra carabina, tá bom? Compra aí uma, uma boito, compra qualquer outra, não compra essa. Para mim, isso aqui me atende muito bem, tá bom? Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. É isso aí.